Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Ao longo desta semana, durante a qual nós estamos nos preparando para celebrar o Dia dos Pais, nós estamos tendo a grata satisfação de acolher entre nós o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, que está falando um pouco conosco sobre o Pai Adotivo de Jesus. São José, aí também o patrono da sua congregação mais uma vez. Bem-vindo, Padre Mauro, que alegria tê-lo aqui conosco. Saudações, frater. A alegria é toda minha. Obrigado. Ontem nós, então, falávamos um pouco, o senhor fazia questão de destacar a realidade do cotidiano de Maria e de José, que tinham papéis bem definidos na sua sociedade. A gente gostaria que o senhor hoje continuasse falando um pouco sobre esse aspecto para a gente poder entender um pouco como era o dia a dia dessas duas figuras tão importantes para nós. Seguramente era o dia a dia marcado pelo ritmo da natureza. Então, acordar antes do sol nascer, preparar as refeições, que precisariam ser bem cuidadas, simples, seguramente, mas bastante presentes, sobretudo tendo a família ao redor. José, é certo, e o evangelho nos diz, era um tecton. O evangelho usa esta palavra tecton. E a gente traduz, meio adaptando, por carpinteiro. Mas, na realidade, deveria ser uma espécie de operário em geral. E Maria, a dona de casa, que devia zelar pelo bem-estar da família, uma família simples, pequena, mas que tinha lá também os seus trabalhos para serem cumpridos. O que me chama muita atenção é que, seguramente, esta família, como muitos dos pobres daquela época e dos pobres de hoje também, tinham um elemento de fé bastante evidente. Acredito, sinceramente, que Maria e José eram ouvintes atentos da palavra, na sinagoga de Nazaré, muito provavelmente, e na repetição dos mandamentos. Porque, como os textos escritos eram muito poucos, é certo que eles memorizassem as frases. E essa memorização e a repetição das frases da palavra de Deus criavam um clima de profundo respeito, de profunda fé naquele casal. Certamente um clima transmitido para Jesus, enquanto criança, que devia aprender também. E aí, quem entra a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Jesus, né, ali, os evangelhos, sobretudo, Lucas, nos fala um pouco da infância de Jesus, mas dá um salto ali, depois do nascimento, da apresentação de Jesus no templo, já passa para Jesus lá aos 12 anos. Mas, durante esse período, como a gente poderia, mais ou menos, entender que era o cotidiano de Jesus? Um cotidiano como todas as pessoas da época, como todos os garotos da época, como todos os, hoje, nós diríamos adolescentes, naquela época não havia este conceito, um cotidiano como de todo jovem, adulto. Porque é aqui que está a grandeza, fraterno, a perfeita humanidade de Jesus. Então, ele não foi aquele garoto extraordinário que realizava coisas mirabolantes. Não, ele foi um menino que devia aprender, aprender a falar, aprender a se alimentar, aprender a ser gente. e concorreu para isso, claro, no crescimento de qualquer pessoa, quem que interfere mais? A mãe e o pai. Então, nós devemos muito da humanidade de Jesus, a Maria e a José, que educaram o Filho de Deus no cotidiano de uma simplicidade extraordinária, de uma pobreza não miséria, mas de uma pobreza respeitosa e trabalhadora. Muito obrigado, Padre Mauro, pela sua presença mais uma vez aqui na Escola de Maria. Eu que agradeço. Obrigado a você também que esteve conosco, acompanhando a nossa alegre programação. Continue ligadinho na TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. e àitarianismônio de Jesus, A CIDADE NO BRASIL